E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um unboxing de fitas VHS. Eu fiz a compra de algumas fitas com a Sandra e a gente vai abrir juntos aqui no canal. E caso você não seja inscrito ainda aqui, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Então, ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante e o videocassete e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos abrir juntos a caixa que chegou aqui de fitas VHS que a Sandra me enviou. Vamos lá. Ela fez uma boa, uma bela embalagem aqui em papelão. Então vamos abrir para ver as fitas que vêm nessa maravilhosa caixa. Aqui o canal não para com unboxings, muito unboxings, estou meio aqui cortando a cabeça, mas o que importa são as fitas. Olha, valeu Sandra, obrigado, muito bem embalado. Ela colocou aqui um reforço com plástico bolha. Porque vocês sabem, né? Enfim, olha só, já tem aqui as fitas. Ai meu Deus, eu adoro essas edições duplas aqui e nessa compra que eu fiz tem duas delas. Da minha querida Warner Brothers, da época que eu inclusive já tive esses filmes aqui. Eu já estou comprando tudo de novo em VHS e agora não vai sair. Então vamos tirando as fitas aqui para mostrar uma por uma para vocês. Então vamos começar pessoal com essa aqui que eu curto muito essa embalagem JFK. A pergunta que não quer calar. Olha só que legal o tamanho dessa embalagem aqui do VHS. Que são duas fitas, né? O filme duplo na versão legendada sobre o assassinato do presidente. E aqui seria o do Kevin Costner, né? Que fez o guarda-costas, meio que investigando as possibilidades e de como foi, onde foi esse tiroteio. Enfim, seria um tipo de uma investigação policial sobre o assassinato do presidente Kennedy. E lógico, eles fizeram muito legal essa embalagem aqui. Aqui vou mostrar as fitas para vocês, começando com essa daqui. É a versão legendada, né? Do filme veio a versão dublada também. Deixa eu não cortar a minha cabeça aqui. Essa é a parte 2. E aqui a parte 1. Que depois nós vamos rebobinar, né? Para não pagar a multa. A parte 1 aqui, direitinho, seladinho. E olha só que legal, pessoal. A parte de dentro veio com uma parte da bandeira dos Estados Unidos. Muito legal essa embalagem aqui da Warner. E isso aqui, olha, só VHS, pessoal. Isso aqui é só no mundo do VHS que tem uma embalagem como essa que eu estava muito querendo na minha coleção. Muito legal essa daqui. Já começamos bem aqui com o JFK. A pergunta que não quer calar. E vocês podem ver que esse estojo é maior do que o tradicional que a Warner mandava. É bem grande até se vocês forem comparar aqui com os antigos. E é branco, não é azul. Que eu saiba, eu acho que a Warner lançou esse daqui. E o Máquina Mortífera 3. Não sei se tem uma versão de Ozeleitos também. Que veio na embalagem branca, mas o padrão da Warner em VHS era o azul. Já peguei aqui essa outra, o clássico do Faroeste com o John Wayne. No tempo das diligências com o John Ford e o John Wayne lançado pela Continental. Olha só, já na época do VHS eles lançavam já os clássicos do cinema. Isso aqui também foram escolhidas a dedos essas fitas. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o contato dela, da Sandra. Porque me parece que ela tem fitas do gordo e o magro. Se vocês curtem, eu acho que ela ainda tem a venda aqui novamente a Continental. Já com a impressão direta aqui na parte de cima da fita. Aqui tudo selinho, direitinho, né? Continental, home video. Muito legal. E após o uso, o favor rebobinar, né? Porque senão eu tenho que pagar multa. Então, mais um Faroeste que eu não tenho muitos aqui. Não tenho muitos aqui da minha coleção de Faroestes. Preto e branco, né, pessoal? Esse aqui é de 1939. Muito legal essa fita também para a coleção. Então, falando em clássicos do Faroeste, Charles Bronson em A Fronteira, da opção vídeo. Não conheço esse filme. Eu confesso que eu comprei por ser da opção vídeo, que é uma distribuidora que tem alguns títulos assim que eu acredito serem um pouco chatinhos de encontrar, pelo menos, em bom estado no VHS. Então, eu trouxe esse aqui, A Fronteira. Se vocês virem esse filme aqui, coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês curtem também, Charles Bronson, eu peguei alguns filmes dele já. Eu já assisti alguns e curti bastante. O Homem Atrás da Porta foi um deles. Aqui, opção vídeo aqui, direto impresso na fita. E os selinhos lá de... Já caiu a selo da UBV, mas não tem problema. Opção vídeo, é original mesmo. Mais um filme de Charles Bronson aqui na minha coleção. Dois faroestes. Acho que isso aqui é faroeste também. Enfim, esse foi o segundo. Vamos para a próxima fita. Esse aqui, pessoal, eu tenho até em Blu-ray, mas eu quis comprar por causa da maravilhosa capa do VHS. Isso aqui é muito nostálgico. Isso aqui foi quando eu descobri esse filme. Claro, eu aluguei nessa capa aqui na época do VHS. Um filme de guerra com uma trilha sonora sensacional. Com a música dos Ramones, né? Nascido para matar. Muito legal. A parte do fundo até meio que foge do padrão da Warner, que tem só uma foto e algumas frases lá de efeitos publicitários para vender o filme. Mas, assim, já recomendo. Essa aqui é fita mono em coisas séries, mano. Eles botaram em mono, mas enfim. É nostálgico, da mesma forma. Essa capa aqui, olha, e mais esses selos aqui da Warner do Nascido para Matar, do nosso querido Stanley Kubrick. Eu também tenho alguns filmes dele aqui da minha coleção também. Nascido para Matar. Agora, além de do Blu-ray, eu tenho também o VHS. Seguindo a linha dos filmes que eu tenho em outros formatos, Duro de Matar, que eu sou muito fã da série. Então, eu consegui aqui, já nessa compra, dois filmes. O Duro de Matar 2 e o Duro de Matar a Vingança, que seria o terceiro deles, né? Então, falta só o primeiro no VHS. Eu não sei se existem os outros. Acredito, não tenho certeza. Nem vou chutar. Vocês coloquem aqui embaixo, nos comentários, se existem outros filmes do Duro de Matar, mas eu conheço esses três, pelo menos eu já vi em VHS esses três daqui. Então, vamos começar aqui pelo segundo filme, Duro de Matar 2, com Bruce Willis, e dirigido por Hennie Harlin, que dirigiu A Hora do Pesadelo, parte 4 também, que é raridade VHS também, e eu tenho já na minha coleção. Aqui a parte de trás, com a sinopse, e a parte lateral da nossa saudosa abrir o vídeo. Não esqueça de rebobinar a fita. Olha só o Celis aí do Itaco. Aqui o de cima não tem mais os... O BV, não, esse aqui é da Secretaria da Presidência da República. Esse aqui já é outro ano aqui, acho que é anos 90. Não tinha o BV ainda. Enfim, Duro de Matar, parte 2. E Duro de Matar, a Vingança, que seria o terceiro filme lançado também pela Abril Vídeo, em VHS. Se botar aqui na ordem certa, com um selinho de autenticidade, porque é também... Enfim, é uma fita original, tem que ter um selinho para garantir. A parte de trás com a sinopse é muito parecida com a capa do DVD, a arte é a mesma, do pôster também. E é claro, a fita verde. Mofadinha, mas não tem problema. E eu volto a repetir, pessoal. Quando vocês compram fitas VHS mofadas, não tem problema, pessoal. Tem como tirar um mofo. Não deixem de ter filmes na coleção, porque estão mofadas. Tem como tirar com o videocassete. Eu vou ensinar como. Em breve. E está aqui o selinho da UBV direitinho e o filme Duro de Matar Vingança, parte 3. Mas vamos seguindo aqui o próximo filme também da minha querida Warner. Mais um clássico. Eu investi no faroeste dessa vez. O clássico Sete Homens e um Destino. Olha só. Esse aqui eu já tenho em DVD, mas eu quis ter também em VHS por causa que isso me remete ao tempo de locadora que eu assistia, que eu via esses daqui, essas capas na saudosa Eureka Video, aqui de Porto Alegre, onde eu alugava filmes. Olha só que legal. Sete Homens e um Destino. Muito legal. Pá! É que isso aqui me... Steve McQueen e Charles Bronson também. Olha só. Vamos ver, né? Por dentro a fita, que também está uma mofadinha, mas não tem problema. Tiraremos aqui a parte de cima e os selinhos laterais da fita. E agora, fechando essa pequena compra, mais um filme duplo, que eu amo essas embalagens duplas. Eu tenho bastante na coleção. Por coincidência, a grande maioria que eu tenho é da Warner, mas enfim, eu vou colocando aos poucos. Esse filme aqui de guerra, pessoal. Deuses e Generais. Olha só que capa legal. Branco é simples. Eles conseguiram resolver numa foto desfocada e numa capa branca. Fica muito legal com esse estojo azul, que é o padrão da Warner, né? E olha só a parte de trás. Parece uma bíblia de tão grosso. Mas é isso daqui, ó. É legal. E VHS dublada. Essa aqui é a versão dublada. Todo mundo sabe que os VHS dublados são os mais requisitados, não sei por quê, pelos colecionadores. Vamos ver a parte de trás, que já tem as cenas do filme e a sinopse. E, claro, vamos ver por dentro a fitinha. Aqui está um pouquinho apertado. Vamos abrir aqui. Aí. Ah, aqui no padrão vinho. Olha só que legal. Aqui a parte de dentro do estojo, né? Azul, não tem nada demais. E aqui as minhas fitinhas que vão passar pelo processo de tiramofo. Após uso, favor rebobinar. Olha só o flat preto. Que já era o padrão vinho com flat preto. E a marca d'água aqui da UBV. E a impressão em... O que que isso aqui é silk screen? O que que seria isso aqui? Então, enfim, a impressão direta no plástico da Warner e o saudoso selinho deles também. Aqui é parte 1 e parte 2, né? São iguais. A única coisa que identifica é isso daqui. Mas as fitas são iguais. Então é isso. E se você que também curte mofo, fita mofada e gosta de tirar mofo de fitas VHS e preservar a memória dessas maravilhas aqui, que você tem que se inscrever clicando no botãozinho à sua direita e ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilhe com outros VHS maníacos, siga ontem nos cinemas nas redes sociais e se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita e tem que ter muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!